A minha ausência, sim, que eu já gravei o último episódio lá para o Meados de Verão. E em seis meses mudou muita coisa. Em primeiro, mudei-me de Moimenta da Aveira para Aveiro, tive um acidente de carro, arranjei trabalho, fiquei sem trabalho e é isso, basicamente, o que aconteceu. Ontem já tentei gravar este vídeo uma data de vezes e na última vez que eu senti, bem, este episódio está top, é assim mesmo que vai ficar, o áudio decidiu estragar tudo, interferências, não sei por que raio, e foram 15 minutos a falar para o balão, porque sendo isto um podcast, a qualidade é fundamental, a qualidade do som, e portanto, se o som está uma merda, o resto está tudo uma merda, porque não se aproveita não. Então, hoje decidi regravar outra vez, se vai ser igual, não vai, mas também vou tentar mudar aquilo, já tenho moldado mais ou menos aquilo que eu quero falar, portanto, hoje se é capaz de ser melhor, mais resumido, mais sintetizado, sem engasgar tanto e mais fluido. Portanto, vamos começar pelo início. O que é que aconteceu para eu ter o acidente de carro? Isto foi em agosto, salvo erro, início de agosto, nos primeiros dias, eu ia ter uma entrevista aqui em Aveiro, não vou dizer o nome da empresa, porque não me contrataram. Se foi por causa do acidente, por não ter chegado, por não ter ido à entrevista nesse dia, talvez, se não foi, se foi, nunca vamos saber, por isso, é isso. Então, eu levantei-me cedo, porque tinha entrevista às duas, mas de manhã em dia estava com a minha namorada, então vinha mais cedo para passar a manhã com ela, almoçávamos juntos e a entrevista. Eram por volta das nove e pouco, dez, quando saí de casa, eram por volta das nove, porque supostamente às 11 eu chegava cá. Então, eu faço sempre a estrada nacional de Movimento até Viseu, e depois em Viseu, apanhar 25 até Aveiro. Tudo muito bem, tranquilo à viagem, vim sempre direitinho, não vim muito acelerado, porque também não vale a pena. sempre dentro dos limites de velocidade. Naquele dia ainda por cima estava a chover, vinha sempre um bocadinho abaixo do limite. Portanto, o piso estava molhado, estava escorregadio, provavelmente podia haver óleo na estrada. Até que eu chego quase a Aveiro, cerca de 30, 20 km antes de chegar a Aveiro. e o carro começa a perder o controle. Mas foi tudo tão rápido e tão instantâneo que eu não sei explicar bem o que é que aconteceu. Sei que eu perdi o controle do carro, ele fugiu totalmente para a direita. Eu ainda o tentei em direita há várias vezes, mas impossível, impossível em direita ao carro. Então ele girou tudo para a direita, a meio da autoestrada da Aveiro. Rodou tudo para a direita e embateu naqueles morros, naquelas paredes de cimento que há nas autoestradas, junto à Berma. E foi aí que o carro embateu no muro, deu um género de um peão e captou duas vezes. Naquele momento a minha reação foi, vou-me encostar de trás, agarrar-me completamente ao volante. E naquele momento eu pensei, não acredito em Deus, mas pensei para mim, seja o que Deus quiser. E aí vou eu, redulado de asas, o carro embateu, captou. Mesmo parecia uma cena de fast-fugios, aquelas cenas com o touretto e não sei o quê, o carro a captar. E o carro ficou todo desfeito, quando eu dou por mim já está o carro direito outra vez, mas todo partido. Então, eu olho para o lado do meu vidro, que já nem tinha vidro, porque ele estava todo partido. Olho para o vidro e está o parabrisas no chão, todo estilhaçado. Com um pacote de ciclas, que ficam lá ao lado, não sei porquê, mas foi das cambalhotas que o carro deu. Aquilo ficou toda uma confusão, telemóvel parado. Tudo bom. O telemóvel estava ligado à rádio, estava a ouvir música. E é o mais estranho. Aquele depois, fui ao Spotify, ver qual era a música que estava a dar naquele momento em que tudo aconteceu. Aconteceu porque estava a ouvir música. E descobri qual foi a música no acidente, porque parou. Ficou a meia música até. Porque o cabo saiu do rádio, pronto. A minha reação naquele momento foi ver se estava tudo bem comigo, se não tinha partido nada. Pus a mão à cabeça e tinha a nuca a sangrar dos tilhaços dos vidros. O dedilho ficou amulgado a cerca de milímetros da minha cabeça. Foi mesmo por pouco. Tive uma sorte danada. Os vidros, agora vendo bem, foi do vidro do condutor que partiu. E a minha reação foi pegar no telemóvel, ligar logo 112. Então estive a explicar que tinha tido um acidente na A25. Mas não sabia bem em que ele estava, após chamar. Não sabia bem. Disse que estava a chegar quase a Aveiro. Entretanto, no meio desta confusão toda, passou uma dúzia de carros. Depois eu consegui, antes de sair do carro até, Apareceu um senhor que parou para me auxiliar. Então depois ele entrou em contato com o INEM. E falou. Indicou onde é que nós estávamos, exatamente. Dê-lhe as coordenadas. Entretanto, passado um bocado, chegou o homem da Ascendi, das altas estradas. Também chegou a GNR. E depois, por fim, chegou o INEM. Epá, depois a minha namorada também chegou, porque entretanto também liguei para a minha namorada. Avisou o que se tinha acontecido. Porque ela estava à minha espera, não é? Tentei ligar para os meus pais. Depois liguei para a minha irmã também. Ou mandei mensagem. Acho que não sei bem o que... Pronto. Basicamente foi isso. Depois fui para o hospital. Lá, supostamente, fizeram um curativo. Fizeram taques. Raio X. Para ver se estava tudo ok. Porque eu... No meio de tudo, não sabia se tinha alguma coisa partida. Porque eu estava super quente. Estava super tenso. Estava nervoso. Ansioso. E calmo ao mesmo tempo. Foi um misto de sentimentos. Então, eu fiz esses exames todos para ver se estava tudo bem. Depois de 8 horas de espera no hospital. Fui atendido. E... Tinha a pulseira amarela. Mas estive 8 horas à espera para ser atendido por uma médica. Depois dos exames até foi razoavelmente rápido. A médica. Ou o enfermeiro, no caso. Viu uma cabeça. A nuca. E disse. Temos aqui algumas... Ranhuras. Umas feridas. Mas nada de mais. Mas... Vai saber. Passado um mês e tal. Depois de eu ter ido para o hospital. De acontecer isso tudo. Eu andava sempre com comissões na cabeça. E não sabia por que raio. Eu pensei. Bem. É crosta. Nunca mais tapa. Não... Queria aquela crosta. Não é? Da ferida estar a sarar. Eu pensei. Bem. Isto está-me a fazer uma comissão imensa. É crosta. Que nunca mais aparece. E não sei o quê. Houve um dia que eu peço à minha namorada. Olha. Vê aí. Porque isto... Está sempre incomodando. E faz uma comissão imensa. Ela vai ver. Vê com a luz do telemóvel. E não é? Que passado um mês e tal. Ainda está lá um vidro espetado. Assim desse tamanho. Que parecia um diamantezinho. Pequenino. Um diamante normal. Não sei que raio. É o tamanho dos diamantes. Nunca tive com nenhum na mão. Por isso. Não sei. Mas pronto. Tirando o azar todo que tive. Fiquei sem carro. Tive um grande acidente. Preocupei a minha família. Minha namorada. Tudo. E o susto para mim. Que foi enorme. Nunca passei por aquilo. Vi a minha vida toda a passar à minha frente. À frente dos meus olhos naquele momento. E a pensar para mim. Eu já fui. Já fui. Já fui. Enquanto. Enquanto. Caputava. Foi uma sensação horrível. Foi uma adrenalina. Do caraças. Que eu não quero voltar a repetir. E. Ainda hoje. Lá está. Às vezes a andar de carro. Não a conduzir. Não sinto tanto isso. Mas quando vai alguém a conduzir. No caso a minha namorada. Que é ela. Que anda mais tempo comigo. Que me dá a boleia. Porque. Eu sinto que às vezes. Fico meio tenso. E em certas curvas. Quando. Há certos buracos na estrada. Aqui estradas em Portugal. São o que são. Não é? Principalmente aqui em Aveiro. Quando. Há qualquer turbulência. Fora de normal. Que o carro faz algum pequeno desvio. Eu. Fico um bocado tenso. E fico ansioso. Há alturas em que. Fico mesmo. Acelerado. Mas pouco a pouco. Que isso vai passando. E vou ultrapassando. Essas questões. E. Mas. Lá está. Tudo isto. Me levou. A pensar de forma diferente. E a pensar. Que tenho que aproveitar mais a vida. E tenho que dedicar realmente. Aquilo que eu gosto de fazer. E perder menos tempo. Com aquilo que. Que não vai acrescentar nada. Portanto. Eu decidi. Voltar para o Youtube. Criar conteúdo. Porque é. É uma coisa que me fazia falta. Eu senti a falta de fazer isto. E eu não faço só por fazer. Porque eu. Eu adoro fazer isto. E. E senti falta. Como. Sei lá. Como um vício. Quando. Pessoas que fumam. Quando falta o tabaco. E ficam assim. Estressadas. Porque precisam daquilo. Era o que eu senti. Em fazer vídeos. Às vezes. Faltava a criatividade. Outras vezes. Tinha criatividade. Faltava a motivação. De o fazer. De fazer os vídeos. Mas lá está. Hoje em dia. Também. Não tenho motivação. canal. Mas tenho. Aquela alabanca. Para. Eu vou começar. A fazer. Porque gostei. Começar. E depois. Sinto aquela motivação. Aquela pica. Para continuar. Então. Fiz um vídeo. Para um canal. Com um colega meu. Um canal. Que criamos. Agora há pouco tempo. E. Adorei aquele vídeo. Acho que foi os vídeos. Que eu mais gostei de fazer. Tirando as paródias. E. Pronto. As coisas para o meu canal. Que eu. Também tive. Bastante gosto. Em fazer. E diverti-me imenso. E. E pronto. Aquela. Se chama. Aquela faísca. Que eu senti. Em fazer isto. Renasceu. E voltou. E. Agora estou aqui. Com unhas e dentes. Também não tenho trabalho. Ando à procura. Claro. Porque preciso pagar as minhas contas. Mas. Quero me dedicar. Não digo 100%. Mas. 90% é isto. E os outros 10%. É um trabalho que. Surja. E. Que me vai gerir. As minhas contas. E. Resumindo. Eu voltei para Aveiro. Porque eu me sinto bem aqui. Sinto-me feliz aqui. E tenho aqui os meus. A minha namorada. Amigos. E. Portanto. A minha vida. Acho que sempre foi aqui. Sempre tenho destinado a vir para aqui. E continuar aqui. E. Eu adoro Aveiro. Adoro estar aqui. Portanto. É isso malta. É este podcast. Foi isso que aconteceu. Durante estes seis meses. Foram mudanças. E. Acontecimentos. Que não estavam previstos. Como é. Óbvio. Mas como em tudo na vida. Mas que trouxeram algum ensinamento. E que me ajudam a crescer. Nível pessoal. Profissional. Em todos os níveis. Portanto. Já sabem. Se gostaram deste. Vídeo. Like. Subscrever. Sigam-me nas redes sociais. Quem estiver a ouvir isto no Spotify. Já sabem. Se quiserem passar pelo Youtube. Mesmo que não queiram ver o vídeo. Passem lá. E deixem like. Para dar aquele apoio. Subscrevam o canal. E. Bora crescer juntos. Bora crescer aqui. Sigam também. No outro canal. Que. Criei em conjunto com o Vestir. Vão lá dar o vosso apoio. Principalmente se forem da Aveiro. O vídeo foi gravado em Aveiro. Com pessoas de Aveiro. Portanto. Há um vídeo. Espetacular. Muito dinâmico. Interessante. Com perguntas. Muito interessantes. Engraçadas. Caricatas. Com pessoas que deram uma resposta. Excelentes. Que nem sequer estava à espera. E pessoas muito. Abertas. Que. Pronto. Se voluntariaram. E aceitaram. Esse desafio. Que foi um desafio também para nós. Não me quero alongar muito. Vamos acabar por aqui o podcast. Vejo-vos na próxima. Vocês. Ouvem-me. E veem-me na próxima. Fiquem bem. E. Sejam felizes. Sigam os vossos vídeos.